Interruptores diferenciais Olá, bem vindos a mais um vídeo. O meu nome é Paulo Lourenço e hoje vamos falar sobre interruptores diferenciais. O interruptor diferencial é um dispositivo que se coloca nos quadros elétricos e muitas vezes quem trabalha com estes equipamentos diariamente não sabe como funciona internamente e qual é o objetivo da sua utilização. Eu desenhei aqui um esquema este esquema aqui, este pequeno desenho vem no corpo dos diferenciais desenhados. Outros números que lá vêm outras indicações são um valor em amperes um valor elevado e outro valor mais pequeno também em amperes. Vamos então perceber primeiro como é que funciona. então a ideia é o seguinte aqui pelo esquema vemos que há duas entradas neutro e fase eu vou representar aqui apenas um monofásico mas um trifásico o funcionamento é semelhante simplesmente para facilitar aqui o desenho faço só com dois polos. Entra o neutro sai o neutro e aqui é o interruptor interno do dispositivo. Depois tem aqui um quadrado e algo que faz mexer aquele interruptor. Vamos então perceber o que é que acontece aqui. Para isso temos de pensar um pouco primeiro como funciona como é criado um campo magnético num condutor. se nós tivermos uma bobina e for percorrida por uma corrente vai ser gerado no interior da bobina um campo magnético que ou está virado para um lado ou está virado para o outro em função do sentido da corrente. O que é que acontece imaginem se eu numa barra de ferro se eu passar um fio à volta da barra de ferro e passar uma corrente é gerado um campo magnético e esta barra de ferro fica magnetizada. Ou seja, consegue atrair outros pedaços de ferro. É um eletro-íman. É assim que se cria um eletro-íman. Quando a corrente é desligada deixa de estar magnetizado e deixa de ser um ímã. Portanto, nós com isto conseguimos puxar alguma coisa para aqui que é o que está aqui. Ou seja, quando há uma corrente a ativar este dispositivo este dispositivo faz desligar um interruptor diferencial. agora, como é que esta bobina e este dispositivo está feito? Da seguinte forma se há uma corrente a passar num sentido é criado um campo magnético num determinado sentido dentro da bobina. Então, imagina o seguinte. Se eu chegar aqui e em vez de enrolar vou até dizer para a gente perceber como é que isto está a enrolar portanto, neste caso a bobina está a passar por trás passa pela frente por trás passa pela frente e agora iria por trás pela frente sempre assim, não é? Agora vamos inverter o sentido de circulação portanto agora passa pela frente depois por trás pela frente por trás e volta assim. O que é que isto significa? significa que uma parte da bobina está a fazer o campo magnético numa direção e a outra parte da bobina está a fazer o campo magnético na outra direção. Neste dispositivo assim como eu desenhei isto é o mesmo fio não é? Simplesmente é a zona de inversão da rotação a mesma corrente percorre para um lado e depois percorre para o outro na mesma barra. Isto significa que metade da corrente metade do dispositivo metade das voltas vão produzir um campo magnético que vai ser igual mas em sentido inverso na outra metade. Então a barra não tem nenhum campo magnético. um dos sentidos anula o outro. Isto é o básico do que se passa aqui. Agora qual é que é? Como é que isto é ligado no interruptor diferencial? em vez de ser a mesma corrente a atravessar o que acontece é que isto não é assim e o que acontece basicamente é uma coisa deste estilo. Eu ligo aqui o neutro ligo aqui o neutro ligo aqui a fase e ligo aqui a fase. Ou seja, o neutro está em cima está a sai entra a sai a fase está em cima e volta a seguir. O que é que isto significa? Significa que não há campo magnético quando a corrente do neutro e a corrente da fase forem iguais. E agora se nós pensarmos num circuito normal ou seja, eu tenho a fase e o neutro vai por exemplo ligar a uma lâmpada. a corrente vai nesta direção e regressa por aqui e é exatamente o mesmo valor de corrente. E neste caso o diferencial não atua. Como é que é possível o diferencial atuar? Se nesta parte da instalação há algures dentro da instalação suponhamos que alguém toca num condutor ou seja um utilizador toca neste condutor. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que parte desta corrente e aliás isso é o quê? Quando as pessoas sentem um choque parte desta corrente que chega aqui uma parte vai por aqui e a outra parte atravessa a pessoa e vai para a terra. Neste caso como esta corrente se divide a que regressa é menor. Portanto se eu representar aqui IF e IN IN vai ser menor que IF. O que é que isso vai fazer? Vai fazer com que esta corrente aqui vai ser menor que esta corrente aqui. Então os campos magnéticos criados pelas duas partes não se vão anular totalmente e há um campo magnético que sobra. Ao sobrar esse campo magnético consegue atrair e fazer ativar o interruptor. Dessa forma desliga a corrente e a pessoa fica protegida deixa de levar o choque. eu estou a representar aqui um choque mas pode ser uma fuga num equipamento um cabo mal isolado uma coisa qualquer que há um dano num condutor e que há uma fuga para a terra. Ou seja, há alguma corrente que sai para o outro lado qualquer e que faz-se esperar o diferencial. Portanto os diferenciais protegem as pessoas e os equipamentos porque normalmente se estiver a chegar para a terra pode haver uma faixinha a ser criada pode haver um provocar um incêndio ou qualquer coisa assim. Portanto os diferenciais disparam pela diferença entre as correntes de neutro e de fase daí se chamar esse diferencial porque estão a ver a diferença que protegem as pessoas e os equipamentos. Agora vamos falar sobre os números que vêm nos diferenciais. sobre os números pequenos diferenciais vem lá dois números um mais elevado os valores comuns são 25 40 63 e por aí fora e um número mais pequeno mais pequeno os números mais os valores mais comuns são 10 miliamperes 30 miliamperes e 300 miliamperes mas existem outros valores. Agora o que é que cada um destes números representa? Vamos falar primeiro destes que são o mais fácil. Este representa a sensibilidade do diferencial ou seja nesta diferença entre correntes a partir de que valor é que ele dispara. Portanto 10 miliamperes é mais sensível se houver uma diferença entre a fase e o neutro aqui de 10 miliamperes o diferencial dispara neste caso 30 miliamperes e neste caso 300 miliamperes. O outro valor é que erradamente há pessoas que pensam que é a corrente com que o diferencial dispara como se fosse um disjuntor um disjuntor haverá outro vídeo sobre disjuntores mas como se fosse um disjuntor ou seja se a corrente a atravessar vamos supor aqui não existe ninguém não há nenhum problema na instalação e o diferencial é de 25 amperes. Se estiverem aqui a passar 30 ele não vai disparar porque estes 25 não têm nada a ver com o disparo do diferencial o diferencial dispara o interruptor diferencial dispara apenas pela corrente o valor da corrente residual que escapa não pelo valor maior. O valor maior apenas indica uma coisa é a capacidade de corte dos contactos desta parte ou seja sem se danificar sem se danificar aqueles contactos conseguem abrir ou seja em caso de haver algum problema conseguem abrir sem se danificar com uma corrente de 25 ou de 40 ou de 63 máxima no máximo. É apenas isso ou seja não significa que ele dispara com nenhum destes valores significa que ele está internamente construído para poder os contactos sobreviverem à abertura quando há um disparo por causa da corrente residual mas sem se danificar simplesmente isso não dispara se a corrente num diferencial de 25 estiver lá a passar a 30 ou 40 ele não dispara não tem nada a ver com isso simplesmente ele só dispara com esta corrente aqui claro que um diferencial que seja construído para 25 amperes se estiver a passar a 30 ou 40 irá danificar-se internamente os contactos e poderá não funcionar mais vezes é apenas isso e isso é um engano comum é pensarmos que este valor tem alguma coisa a ver com o disparo dos diferenciais e não tem por isso normalmente normalmente não sempre quando se usam interruptores diferenciais a seguir no circuito estão disjuntores ou seja e os disjuntores esses sim disparam pelas correntes que estão lá marcadas mas sobre os disjuntores falaremos no outro vídeo portanto penso que ficou mais ou menos claro claro se houver alguma dúvida coloquem nos comentários mas o importante a reter é que os interruptores diferenciais disparam pela diferença entre a corrente que vai e a corrente que regressa no outro condutor quando as correntes são diferentes significa que há um problema na instalação ou seja alguém ou está a tocar nos condutores e está a levar um choque ou há algum equipamento com o isolamento danificado e que está a escapar corrente para a terra espero que tenham entendido o esquema a ideia o funcionamento espero que tenham gostado até o próximo vídeo se houver alguma dúvida sobre isto coloquem nos comentários até a próxima muito obrigado